Pronto, agora, esse penteado que vamos aprender hoje, ele é muito fácil e super rápido e simples. É um clássico moderno, que você pode usar tanto a noiva de dia, como a noiva à noite. E pode também ser para madrinha, tá, porque a única diferença é que você não vai colocar enfeite, se for para uma noiva, você coloca enfeite, se for para uma noiva, se for para madrinha, você não coloca o enfeite, ou se não coloca o enfeite da cor do vestido, tá. O cabelo pode ser dividido de acordo com o que a cliente usa, se ela usa de lados, se ela usa no meio, se ela usa no meio, se ela usa no meio, tá. Isso não vai aplicar muito não. Vamos dividir aqui, vamos deixar a metade do cabelo para um lado e vamos trabalhar esse lado aqui. Dividindo duas vezes aqui, só dois aqui e vamos trabalhar em nó. Outra parte aqui embaixo, tem que estar sempre penteadinho para o penteado sair limpinho, bonitinho. De novo o nó. Outro nó. Sempre penteando, porque o penteado sair bem limpinho. Outro. Se eu fazer esse trabalho até chegar ao meio, o meio da cabeça aqui atrás, o meio da nuca. de novo. Ou nós dividimos. Sempre penteando. Continua aqui. No finalzinho aqui você põe uma gominha no elásticozinho. para ver se eu tenho algum pé aqui. Vou prender com grana. Só para não me machar, tá. Agora vamos trabalhar esse outro lado aqui. A mesma coisa. Pega uma parte aqui do cabelo, divide em duas partes e começa o nó. de novo. Outra parte aqui do cabelo, a parte de baixo, a mecha e faz o nó. Uma parte, tá. Lá em casa e se eu tenho algum pé, eu vou usar o nó. E eu vou tirar o outro lado. E eu vou tirar o outro lado aqui. Uma parte, então... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto